Pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, galera Sério, eu preciso muito da ajuda de vocês Agora, nessa reta final da série Beleza? Então, meu, deixa o seu like Se você tá ansioso E se você quer ver o que vai acontecer, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo Deixem o like, é nóis, amo vocês, fui! Ai, ai Como é bom dar uma relaxada Às vezes Ai, acabei de acordar, eu já vou ir treinar Ai, meu Deus do céu Não, acho que tá sendo o treinamento Mais difícil possível da minha vida O que você tá fazendo aqui? É pra treinar! Eu tô... Não ficar sentado aqui, vai! Eu tô usando o banheiro! Vem logo, vem logo! Eu tô usando o banheiro! Vem logo! Eu não posso nem usar o banheiro mais! Vem logo, que eu tenho que te mostrar as coisas, vai! Deixa eu lavar a mão, né? Falta de higiene isso! Ah, acabou a água! Ai, meu Deus do céu! Ai, o que? Vem, vem comigo, vem! O que você quer? Ai, meu Deus do céu! Vem comigo, vem! O que é mais importante que as minhas necessidades agora? Muito mais importante que isso, essas suas necessidadezinhas! Ah, o que que é mais importante? Tá, bom! Já invocamos todo mundo, ok? É, eu percebi! Não tem ninguém mais na vila, né? Não tem ninguém mesmo! E, bom! Ah, só tem o Itiraco aqui que tá aberto! Ah, eu não posso fechar! Eu sempre tô aberto! Desde sempre! Sobrevive! É! Sobrevive ao bem! Sobrevive ao badário! E vou sobreviver a isso também! Eu sou sinestro! Meu Deus, tá! 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 Vamos lá, então! Vamos começar, então, o treinamento, ok? Tá, mas aqui? Xing-ha! Ten-se! O que você tá fazendo? Ah! Vovô! O quê? As casas! O que que tem? Você não pode fazer isso com as casas, as pessoas! Eu já avisei que eu ia fazer isso! Mas... Ai, tá! Depois a culpa vai vir em cima de mim, né? Eu não posso te quebrar aqui pra fazer a faculdade, né? Mas... Ai, tudo bem! Vai! Eu vou treinar aqui! De que é isso? Calma! Eu só estou fazendo o cenário! Mas como que você tá fazendo isso? Relaxa! Eu só... Eu aprendi umas coisinhas diferentes com meus poderes! Ai, meu Deus do céu! Tá! Tudo bem, né? Você tá bem estranho! O que aconteceu? Olha pra cima! Não aconteceu nada, eu acho! Você tem certeza? Aham! Vai, vai pra cima! Por que você tá me trancando aqui? Vovô! Estaremos aqui... Por um dia! Tá, e... Mas aqui dentro... Vai ser um pouquinho mais! O que você quer dizer com isso? Bom, isso aqui é basicamente uma daquelas minhas cápsulas do tempo, lembra? Ah, e você não pediu isso pra aquele cientista, né? Bom, eu juntei um pouquinho do meu poder e um pouquinho das coisas dele e a gente conseguiu fazer isso! Tá vendo muito desenho na televisão, vovô! O quê? Ai, você sabe o que eu tô falando! Para com isso! Tá, tudo bem! E agora? O que vai acontecer aqui dentro? Tá, agora a gente vai ter que treinar aqui, entendeu? Vai se passar muito tempo, mas relaxa, eu trouxe comida, ok? Tá, calma, calma! Vai se passar muito tempo, mas lá fora... Não! Como assim? Isso quer dizer, é como eu posso falar... A cada um dia aqui, você passa um segundo na normal, entendeu? Tá de sacanagem que é minha cara, né? É verdade! E eu vou sair daqui, velho! Uhum! Não! Nossa, envelhecer, mas não envelhece! Ai, meu Deus do céu! Tá, tudo bem! E agora? O que eu tenho que fazer? Relaxa! Agora você vai treinar um pouco! Vamos lá, então! 3, 2, 1... Kachun no Jutsu! Ai, meu Deus do céu! Sério que você tá fazendo isso? Sim! Ai, meu Deus do céu! Isso é fácil, vovô! Isso é fácil! Esse negócio não são difíceis! Isso aqui não é difícil! É fácil! É fácil! É fácil! Você não vai conseguir fazer eu treinar mais com isso, vovô! Você sabe disso, né? Eu consigo derrotar isso num dos carros de olhos! E se eu... Vai dar uma ajudinha neles! Como assim? Como assim, irmã ajudinha? Você tá batendo em mim! Me irrita, sabia? Pronto! Muito fácil! Você quer mesmo lutar contra mim? Lógico! Bom, então... A gente vai lutar, então! Vamos ver quem é o mais forte agora, vovô! Será que aqui já passa pouco tempo? Vamos ver quem que é o mais forte, então! Shidori! Oi, Shidori! ESPIMA AGIRE! E aí? 800 ص 128 Cadê você? Meu Deus! ... Vários malpeşİQENTES! Aaaaah! Você é forte, né? Ah, você também tá forte? Aaaaah! Ai, vamos testar uma coisa em você! O quê? oglão universal! OLHO UNIVIRSAL TAMBEM! ami! É... Eu vou aguentar mais que você. Eu vou aguentar mais que você. Desiste! Não, desiste você. Desiste você. Desiste você. Desiste você. Vovô, a gente vai acabar acabando um com o outro aqui. Mas isso que é o bom. Vai! Você agora vai ter que fazer um treinamento muito forte. Olha para o chão. Reveste o chão com o seu chakra, vai. Isso. Tá. E agora? Agora. Eu vou colocar um pouquinho coisa... Uma pitadinha a mais de coisa nesse chão, ok? Que pitadinha? Bom. Ele vai ser super resistente, mas... Ele vai queimar. O que você está fazendo? Mil graus! O que você está fazendo? Agora a gente vai ter que conseguir sobreviver no céu. Você está ficando maluco? É sério. Vamos lá. Vovô! Ou a gente se acostuma com o chão quente, ou a gente se acostuma no céu! Ai, meu Deus do céu! Você está ficando louco, né? Mas tudo bem! Vamos! Não, eu estou ficando louco! Isso é para a gente treinar! A gente tem que... Sem bolença! Tem que ficar mais forte! Tem que ficar mais forte! Vamos, vamos, vamos! Cuidado! Vai, mais, mais, mais! Mais, mais, mais! Tem, mais, tem! Eu não vou conseguir acertar! Não vou conseguir acertar! Eu não vou conseguir acertar! Eu não vou conseguir acertar! O que você acha que eu não vou conseguir acertar? O que você acha que eu não vou conseguir acertar? Ah, você foi bem! Esse chão está muito bom, hein? É, gente. Está ficando cada vez mais forte, sei lá. Esse lugar é meio estranho. O que você acha? O que você achou? Tô cansado, só que eu quero treinar mais. Eu preciso ficar mais forte, mais forte, mais forte Também Eu também quero ficar mais forte Vovô? Não, relaxa Certeza? O que que é isso? Não Cuidado O que eu tô vendo? Cuidado Você tá vendo? Isso parece mais Não, não, não Eu tô ficando louco, isso não é possível Isso, você colocou meio que o negócio de universo ali? Isso Porque, você quer Você quer realmente lutar contra esse cara No universo? Tá, isso não foi Não foi isso, não foi isso Saruto Isso foi diferente Como assim? Isso não foi um poder que eu quis mostrar pra você Sei lá, eu consegui Eu tava vendo algumas coisas Que tipo de coisas? Parece que a criatura queria mandar alguma coisa pra mim A criatura que tá vindo atacar a gente? Sim E o que que ela mandou? Ela Ela mandou um alerta de Como se um alerta de Um pedido de destruição, entendeu? Avisando que ela vai destruir tudo Então eu tenho que ficar mais forte, vovô Vamos lá pra fora ver o que que tá acontecendo? Você quer ir lá? Eu quero ver se tá tudo planejado Só que antes de ir lá pra fora Eu quero fazer uma coisa O que? Eu vou tentar expandir o meu máximo de chakra Em volta do mundo Eu tenho que ficar Você no mundo inteiro? E vovô Eu tenho uma ideia também O que? Se a criatura estiver tentando entrar Eu vou fazer uma coisa que pode ser muito arriscada O que? Você sabe que eu sei abrir os oito portões, né? De chakra Se eu não aguentar mais Faça eu abrir os oito portões, tá bom? Não Eu vou abrir os oito portões, querendo ou não, vovô Não, 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 não Vamos lá pra fora agora Faça uma abertura pra gente lá Só que não destrói esse lugar Que a gente vai treinar mais aqui dentro Ok, relaxa Será que dá pra sair? Vem lá Meu Deus Deu certo, eu acho Vovô Você tem razão Tudo quanto em lugar tá amarelo Ah, o meu chakra O meu chakra tá ficando maior, 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 maior Isso tá muito bom Isso tá ficando muito bom, vovô Tá vendo? Esse treinamento deu certo, viu? Não tá mais amarelo, parece? Uhum Será que isso tá dando certo? Tá, temos que fazer o seguinte, então, agora Treinar o quanto puder aí dentro Toma um botão de treinar lá dentro? Ok Toma, então